Oi família, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje meus amores, bora preparar essas fatias húngaras cremosas Tenho certeza que assim você ainda não fez Uma delícia fácil de fazer meus amores Vem aprender! E vou começar meus amores a minha receita aqui Acrescentando a farinha de trigo, tá? Olha só, aqui eu tenho 600 gramas de farinha de trigo, tá? Acrescentei toda ela Agora eu vou fazer um centro aqui no meio É bem fácil gente, essa receita Só não faz aí quem não quiser, tá bom? Olha só, fiz um furo aqui no meio, né? Deixei esse espaço Agora vou acrescentar os ovos O óleo O açúcar Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de açúcar, tá? O fermento biológico seco para pão Aqui eu tenho uma colher de sopa Vamos misturando aqui no meio, gente Olha só Até misturar todo aqui o ovo, tá? Ó E já agregando assim aos poucos a farinha, tá vendo gente? Olha isso Ó Pronto Olha só como ele ficou Já misturei todo o ovo aqui, né? Junto com os outros ingredientes Agora eu vou acrescentar o leite Acrescentando aqui uma xícara de leite morno, tá? Ou em temperatura ambiente Aqui o meu é morninho Tem que ser morninho, gente Porque Para não queimar o seu fermento, tá bom? Agora é só Misturar mais um pouco E agora Vou acrescentar O sal Colocar aqui do ladinho Gosto de acrescentar o sal no final, gente Para não interferir no fermento, tá bom? Agora é só misturando bem E agregando aqui, ó A farinha, olha só, gente E pegando um pouquinho nas laterais Tá? Ó Até misturar toda ela, tá bom? Misturando bem Aí quando você sentir Que não dá mais para misturar Com o fuê Ou com uma espátula, gente Aí sim a gente Coloca a mão, tá? Para poder sovar essa massa Olha só a minha Já não dá mais para mexer Com o fuê Tá vendo? Agora vamos colocar a mão na massa, gente Misturando sempre Ó, gente Agora vou transferir para a bancada Para poder sovar essa massa, tá? Tem que sovar essa massa Por pelo menos uns 5 minutos Então vou sovar a minha aqui E já volto Olha só, gente A minha massa Já sovei aqui Por 8 minutos, tá, gente? Falei 5 minutos Mas eu sovei a minha aqui Por 8 minutos E olha só como ela fica, gente Ela fica assim, ó É meia grudentinha mesmo, tá? Mas ela não pode ficar dura, tá, gente? É uma massa perfeita Gostosa de trabalhar Tá vendo? Ela não está mais grudando Na mesa E agora, gente Eu vou transferir aqui Para a vasilha Ó Vou cobri-la Com um pano E deixar ela descansar Por aproximadamente 40 minutos Até ela dobrar de volume Tá bom? Ah, lembrando Sovei ela aqui na mesa Só com um pouquinho de farinha de trigo, tá? Não acrescente muita farinha de trigo Para sovar É somente para não grudar Na bancada Enquanto a nossa massa Dobra de volume, gente Vamos preparar O recheio da nossa fatia húngara, tá? Aqui na tigela Eu vou acrescentar 5 colheres de sopa De açúcar Fica refinado, tá? 2 colheres de sopa De margarina Ou manteiga E 5 colheres de sopa De coco ralado, tá? O meu coco aqui É o coco ralado fresco Mas pode ser o coco De pacotinho, tá, gente? Agora é só misturar Até virar uma pastinha, tá? Pronto, gente A minha pastinha aqui O meu recheio Da nossa fatia húngara Já está pronto, tá? Agora eu vou reservar Para a gente poder acrescentar Nas nossas fatias, gente Olha isso Vai ficar uma delícia, hein? E passados 40 minutos Gente, a minha massa Olha só Já dobrou de volume E já vou transferir ela Novamente Para a bancada Gente Ó Agora Olha só Veja que eu coloquei Um pouquinho de farinha Aqui na mesa Né? Pra gente poder abrir A massa, tá? Ó Vou abrir com o auxílio De um rolo, tá? Mas vocês podem estar Utilizando aí Uma garrafa Ou o que vocês Tiverem aí, tá? Ó Vou abrir ela aqui Pra gente poder acrescentar O nosso recheio Aí tem que abrir ela, gente Não muito fina, tá? E também não muito grossa Porque Lembrando que ela ainda Vai crescer um pouquinho Depois que a gente Acrescentar O recheio, tá? Ó Pronto Aqui A minha já Já é o suficiente Olha só Como ela fica Não fica muito fina E também não fica Muito grossa, tá? Agora vamos espalhar O recheio Aqui na massa O meu recheio Tá aqui, gente E agora vamos pegando Assim, ó As colheradas Tá? E vamos É Espalhando bem Por toda a extensão Da massa, tá? Vou espalhar O meu Aqui E já volto Com ela pronta Para enrolar Gente, já espalhei O meu recheio Aqui E agora vamos Enrolar, tá? Ó Agora vocês vão fazendo Assim, gente É bem simples Enrolando Dando uma apertadinha Assim Tá? Apertando um pouquinho Enrolando E apertando Até chegar no final Tá bom? É bem simples Tá, gente? Ó Ó Já enrolei a minha Gente Quando chega no final Olha só Vocês dão uma bliscadinha Assim, ó Tá? Para a massa Aderir Bem Para não descolar Tá? Olha só Pronto A minha aqui Já tá No ponto Para a gente poder Cortar As fatias Tá, gente? Agora aqui Eu vou cortar É Tamanho de mais ou menos Dois dedos Tá vendo aqui, gente? Dois dedos Tá? Ó Aí passa a faca Ó Aí corta de novo Mais dois dedos Pronto Meus amores Já cortei Todas as minhas fatias Já estão aqui E aqui me renderam Quinze fatias Tá? Agora eu vou transferir Para a assadeira Somente untada Com um pouquinho De farinha Tá? Só joguei Um pouquinho aqui De farinha aqui Como vocês estão vendo E vou Transferir ela Para a assadeira Tá? Ó Vamos colocando assim Uma do ladinho Da outra E vamos deixar Ela crescendo Por mais ou menos Vinte minutos A vinte e cinco Tá? Quando ela Dobrar de volume A gente vai levar Para o forno Tá bom? Vou colocar as minhas Aqui E já volto Com elas Prontinhas Para levar Para o forno Tá bom, gente? E minhas fatias Já dobraram De volume Gente Olha só Como elas ficaram Agora vamos levar Para o forno Pré-aquecido Gente A 180 graus Por mais ou menos Vinte e cinco minutos Tá? É bem rapidinho Que as nossas fatias Assam É quando elas Estiverem douradinhas Por cima É porque já está pronta Para retirar do forno Tá bom? Então Bora lá Enquanto as nossas fatias Assam Gente Vamos preparar A caldinha Para acrescentar Nas nossas Fatias Úngaras Quando elas Estiverem Assadas Tá? Aqui na panela Gente Antes de ligar O fogo Vou acrescentar Trezentas ml De leite Cinco colheres De sopa De açúcar Pode ser Meia caixinha De leite Condensado Também Tá, gente? Se preferir Uma colher De sopa De amido De milho Vai ser Uma caldinha Assim, gente Bem cremosinha Tá? Não Ao ponto De Muito cremosa Tá? É uma É líquida Mas Ao mesmo tempo Ela vai ficar Cremosinha Tá bom? Ó Misturando tudo E agora Vou ligar O fogo E agora É só Misturando Bem Até ela Levantar Fervura Tá, gente? Ela não vai Engrossar Muito Não Tá bom? Eu mostro Pra vocês O ponto Que ela vai Ficar Então Vamos Misturando Bem Até Dar o ponto Gente A minha Caldinha Aqui Já está No ponto Olha só Como é que Ela fica Gente Olha isso Ela fica Tipo Um mingauzinho Bem ralo Tá vendo? É pra deixar As nossas fatias Mais cremosas Tá? É isso aqui Que vai deixar Ela bem Cremosinha Olha só Levantou Fervura Conta Mais uns Dois Minutos E aí Já pode Desligar O fogo Tá bom? Ó A minha Aqui Já está No ponto E agora É só Esperar A fatia Ficar Pronta Sair Do forno Para Acrescentar Nelas Tá bom? Não Precisa Deixar Para esfriar Gente Pode Acrescentar Com elas Quente Mesmo E até Mesmo O O creminho Aqui Tá? Pode Deixar Pode Acrescentar Com ele Ainda Quente Então Desliguei O meu Agora Vamos Esperar As nossas Fatias Assarem Tá? E já Volto Com elas Prontias Para Acrescentar E olha Nossas Fatias Prontíssimas Gente Olha isso Que delícia Gente E agora Vamos Acrescentar A nossa Caldinha Para dar Mais cremosidade A nossas Fatias Tá? Lembra Da nossa Caldinha? Olha só Como ela ficou Ainda que Ela está Morna Tá? E a fatia Também Ainda está Morninha Então É só Acrescentar Aqui por cima E deixar Ela absorver Esfriar Pronto Pronto Já Acrescentei Toda a minha Caldinha Aqui Por cima E agora Gente Vamos deixar Ela Esfriando Tá? Mas antes Vou acrescentar Mais Coco Ralado Por cima Para ficar Mais gostosa As nossas Fatias Tá bom? Então Quando ela Estiver Bem Fria Eu volto Aqui Para mostrar Para vocês O resultado Tá bom? Então Bora Guardar Então É isso Amigas Espero Muito Que vocês Tenham Gostado Dessa Sugestão De hoje Dessas Fatias Ungas Cremosas Gente Uma delícia Faça Que eu tenho Certeza Que vocês Vão Amar E se Gostou Curte Esse Vídeo Comenta Compartilha E se Escreva Aqui Se você Ainda Não Foi Inscrito Vou Ficando Por Aqui Um Beijo E até O próximo Vídeo Tchau